e aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos de novo fazer aqueles enfrentamentos bacanas procurar o Minum não sou muito fã do Minum mas tentar eu não vou nem tentar pegar ele porque esses elétricos aqui me causam probleminhas aqui tem uma sequência de de Vapo Vapo eu consigo lutar esquido esquido se não me engano é porque é um de planta né então Tylon já consegue nível 16 tá bom Rosélia também vai me ajudar pelo menos contra o meu rival o principal agora é me ajudar contra o meu rival Tylon 17 Double Team vou até aprender esse Double Team aqui para vai que né vai que mora precisa vamos subindo aqui tem gente enfrentar por cima e por baixo então vamos fazer esses enfrentamento que é experiência dinheirinho tentar não perder mais dinheiro uma corrida e ali é o Shinks a Shinks ficou legal também meio escolarzinha beleza já foi Tylon foi pro saco nossa nem vi tá bom pp o pp o pp o pp é para o pau nossos ataques na quantidade de ataques e tudo mais Puzzle e Minum virou tipo dois líder de torcida só que um mais menino e outro mais menina Moody Shot e o Bullet Seed no mesmo para ver então já foi o Budeu número 17 ele usou um encorno mas acho que foi uma má ideia porque meu ataque já era super efetivo contra eles papai do 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 nenezinho mandou uma Skit Skit Moody Shot eita poma Ah doi esse attract ele fica iludindo meu Pokémon sendo que ele tem chances Magikarp Moody Shot que por enquanto é nosso melhor ataque Gyarados que massa a Gyarados só que aí que tá a Gyarados nível 21 não tem enfrentamento para ela tá bom agora eu me lasquei eu não tenho o que nossa senhora eu não tenho Pokémon que ganha de um Gyarados nível 21 que vergonha vamos lá o Bid nossa senhora perdi 480 pila deixa eu ver o que que eu tenho aqui na mão eu não tenho nada que possa me ajudar né vamos ver eu tenho um Abra, o Putiena e o Magikarp, beleza aquele Gyarados vai ficar para depois eu não tenho um Pokémon elétrico bom ainda deixa eu dar uma olhadinha ver se é o caso daquela hora que pareceu um Pichu, um Blitze Ó, Electric Vamos tentar capturar esse Electric pelo menos de início para a gente ter um Pokémon elétrico aí fechou bora dá mais uma passeadinha na grama a Puzzle não me ajuda muito nem a Puzzle nem o Minion são Pokémons que me ajudam nesse momento Beleza, vamos de novo Nível e Experiência nós vamos ter que pegar em toda a parte aqui eu fiquei com medo do meu rival agora estou com medo do Gyarados aqui vamos enfrentar o mestre dos esconde-esconde, dos enigmas, dos desafios, enfim cada insígnia que a gente pegar a gente pode enfrentar ele fazer algumas missõezinhas e ganhar experiência e um dinheirinho né e uns itenzinho bacana nossa como meus bichos estão fracos acho que essa é a vez que eu mais estou passando trabalho para enfrentar os bonecos peraí, deixa eu passar esses caminhos aqui não tem nada aqui as vezes tem uns itenzinho podre aleatório mas é só para vender mesmo vamos até o final para ganhar coisinha de graça aí, olha de cuti 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 ó orange meio, essas cartinhas até hoje eu nunca aproveitei para nada deve ter algum fundamento beleza, trick room vem skitch nossa como esses bichos fazem eu dormir rapaz, você está doido? acorda, mas stop aí já era sworewish meu pokémon, ah fala a sério meu pokémon de enfrentar eles já foi para o saco vem budil budil para usar a semente de sanguessuga não funciona nele eu vou de cuti em cuti porque o golpe dele também não é efetivo contra mim não é super, né? marrow, ah beleza, marrow eu dou um mega drain e já facilita a minha situação beleza esse foi o marrow o gardes ele tem a vantagem, né? ele é, além de água, ele é voador então as ataques de planta não são tão efetivos nele tem que ser pokémon elétrico para ganhar dele passa o rodo aí zigue-zague já se foi outro zigue-zague se foi aí, bora conseguimos, saímos vamos ganhar um itemzinho bacana se eu não me engano o primeiro já é uma ralicange é, primeiro já é uma ralicange já é só possível de upar alguém tá, quando eu ganho a próxima insignia eu me libero para poder enfrentar ele deixa eu ver essa graminha aqui que tem ah, blitz, vamos ver, vamos ver se a blitz não é melhor do que o electric vamos meter um pokeball na cara ah, eu só posso enfiar, remeter pokeball quando tiver um só, ah, fala sério vamos ver se eu consigo paralisar um e derrotar o outro vamos ver se eu consigo paralisar um e derrotar o outro um de shot num, estamos por no outro agora eu consigo ae, agora sim opa, tem uma pokeball ali dando sopa? tem né a gente pega aí ele errite, beleza pichu, cara, eu não tenho intenção de ter um raichu até gostaria o raichu é bom mas daí até essa porgaria evoluindo o pichu sabe-se lá se vai então vamos dar aquele save esperto e vamos ver qual é a situação dos meus pokemons elétricos novos o blitz tem até um item no meu sumário a eletricidade aumenta a velocidade estou levando uma cherry berry deixa eu ver vou comparar agora só números a blitz é mais tudo e ela tem a shockwave outro tem o spark cara, vou ficar com essa blitz vamos lá vou enfrentar aquele gairado de novo agora ele ta ralando na minha mão ah não não vou admitir perder perder pra um gairado só porque ele é nível 21 meus bichos tudo cagado nível baixo vamos ver ving attack ving attack ving attack ving attack ving attack timbur vamos dar um lear não vamos não ai ficou confuso ai ficou confuso fez uma confusão ai já começou melhor a confusão ele se machucou e ficou paralisado agora olha ali olha ali rapaz brudel batal geral brudel vídeo 18 tentacool vamos ver se a blitz da conta do tentacool e aí cheguei bilhetes e aí chocou e foi a não vai aguentar vou tentar pegar nível com a experiência assim com a blitz vou deixar morrer a água de cara blitz ficou bacaninha também, a blitz não evoluiu ainda, mardito e agora a situação é a seguinte, vamos descer, recuperar nossos bichinho e vamos tentar fazer um enfrentamento com o nosso rival, é difícil, é muito difícil, vamos perder quase certo vai embora, vamos botar o, quem que eu vou botar na frente, vou botar o voodil na frente ele eu acho que não tem pokémon de água para enfrentar, ou se tem ele aguenta, vamos lá sai da linha da frente, tem um carinha para enfrentar antes, arrow, mega dream, eita eita, arrow, que violência electric também, esse electric também interessa, acho que vou ter que recuperar meus bichos vai atrás ainda, gastei tudo minha, minha sorte contra esse cara aqui, budinho nível 19 acho que estou para nível 21, e budinho não evoluiu, bicho chato vamos lá dar aquela recuperada de novo, meu rival é um chatinho para enfrentar, é bem chatinho, o rovaio dele deve estar muito roubado, eu praticamente não enfrentei o trickle né, vocês repararam, ele já chegou na mão com o rovaio, na ignorância, aí vamos vazar, agora sim, vamos lá, ele tem 3, a maldita tem o wingoo, eu odeio o wingoo o wingoo é o meu calcanhar de aquiles aqui, ele é o meu, ele tem vantagem com todo mundo a barbaridade blitz, é tu ali rapaz, eu vou numa só, beleza blitz, grow vile grow vile, vou tentar usar o thunder wave a left bredo já levou, ah ferrou-se, essa left bredo aí é muito roubada cara, ele é o melhor ataquezinho que ele vai aprender, então vamos a um, o lew timburner vai fazer muita coisa né, vamos de taylon, que é quem teria a única chance, essa left bredo não passa dessa parte aqui sem pegar nível com meus bichos, nem ferrando ó, a própria left bredo não é eficiente, é suficiente pra matar meus pokémon de planta tá doido rapaz, vamos pro mato vamos pro mato, que o bicho é de campeonato, quer dizer vamos tentar pegar a experiência com todo mundo, primeiro que o Budil meu time, na verdade eu tenho um time muito grande eu cometi um erro primário por querer explorar que o certo é ter um pokémon muito forte eu fui, eu fui abrindo o leque muito rápido o certo era aqui o meu Mosh Tomp o Elekid, eu quero o Elekid o certo era eu tá com um pokémon só muito forte um ou outro só de TM mas eu me passei né quis explorar e capturar e pegar nível com todo mundo tá, tá vamo lá o Megadream e um Tackle Nããããããããããããããão eu queria pegar, olha aqui, de... Merdição o guplinho, vou meter bala e de meter corte e de corte aah, Budil para de dormir, Budil Cara, tu pode dizer que esse gupplin aqui, estrategicamente, ele me ajuda, quanto meu rival. Como ele é venenoso, eu acho que eu consigo fazer ele dormir ou envenenar ele. Vamos lá, vamos fazer uma estratégia louca, vamos depositar o electric, e vamos, opa, não, a obra que eu quero é o gupplin, beleza. Vamos recuperar a bicharada, e vamos tentar enfrentar novamente a nossa rival. Como o primeiro pokémon dela vai ser aquele ingu maldito, já vou botar a Blitz de cara. Beleza, vamos lá. Só vem Blitz. Não, não quero, não vou, ah não, deixa embora, aí. Me deixa embora também. Aí, ah não. Não consigo fugir com dois, beleza. Aí, bora rivalzinho, vamos lá. Beleza, o ingul foi. Esse eu levo. O grovaio, o grovaio é o problema assim ó, ele não vai deixar margem, ele já vai me levar numa atacada só. Ele é muito rápido. Então, vamos ver se eu consigo levar esse com o gupplin. Vai gupplin. Aí, poison gas, young, sludge. Cara, o sludge, ele já tira bastante dano, mas eu não sei se vai envenenar. Aí, beleza. Lefbredo. Pra começar, ah, vamos de wing ataque. Acordou, mardito? Ah, não, eu preciso de um ataque pra ganhar dele. Aí, levei o grovaio. Só falta vir um pouquinho mais roubado. Slug, mardito. Ele vem com slug, vai pro mão de fogo. Ah, não. Agora, cadê meu mastomp? Eu não tenho no revive? Ah, maldição. Eu não sabia o último dele, tá ferrado. Ah, não, agora já era. Ah, devia ter guardado o mastomp. Agora já sei a ordem correta, pelo menos. Ah, não tem chance. Já era. Ah, maldito. Perdi mil pila por causa desse cara. Ah, não. Vou ganhar do meu rival. Ah, não. Antes de qualquer coisa, vou ganhar do meu rival. Beleza. Vamos lá. Ganhado o meu rivalcito. Joutique, cara. Que bonitinha a Joutique. A Joutique é uma aranha, uma tarântula elétrica. Achei bem bacana. Não é dessa geração. Por isso que eu tô me surpreendendo com alguns, né? Porque alguns, que nem a Blitz, não é dessa geração também. A Puzzly, o Minion, sei tudo é. A Blitz, né? A Puzzly. Beleza. Vamos levar a Simbu. Ele não erra. Beleza. Agora eu não vou nem tentar perder tempo com os outros. Porque ninguém aguenta o Gravaios. Só o Gupling. Ali, rapaz. Ficou envenenado. Mas era pra dormir, desgraçado. Cara, eu vou botar o Timbur. Ai, mexe. Mexe. Só pra dar o tempinho do dano. Aí. Agora eu vou botar... É o Budil. Não vou nem gastar o Tylon agora. Aí. Budil nível 20. Muito bem. Slugma. Cara, eu acho que eu ganho... Eu consigo, pelo menos, paralisar o Slugma. Beleza. O Mega Dream não vai te tirar muito. Eu consigo ganhar um tempinho. Olha ali, rapaz. Eu consigo ganhar um tempinho e uma vida. É. O Incinerate veio uma vez e já era. Agora o Machitomp resolve Paranauê. Aí. Tudo era a ordem dos Pokémon, rapaz. Capturar ali, ó. O que que eu ganhei aqui mesmo? Ganhei um item bom, se eu não me engano. Item Finder. Ah, droga. Achei que era o Versus Seeker. Beleza. Mas dessa vez... Dessa vez conseguimos na estratégia. O que que faltava? Faltava o Goblin e faltava o Blitz. Tendo esses dois no arsenal de time, do time aqui, a gente conseguiu fazer, ó. Bora, Machitomp. Não quer dizer que vai ser o nosso time pra sempre, né? Mas... Por enquanto já resolveu as paradas. No Sleaf. Cara... Eu não... O Tylon, pra mim, era essencial agora. Aí... Ainda bem que não tinha ataque de planta, né? Não me dei tão mal. Ó. Porque a Blitz é Pokémon elétrico. Eu consigo dar conta. Ó, o Voltorb e o Voltorb é o mesmo na primeira geração. Não mudou nada. Em cima da pelota. Ó, vai vir uma duplinha pra cima de mim. Ó, o Tylon tava aqui, rapaz. Tô viajando. Vamos ver que essa duplinha... Vamos ver que essa duplinha... Pelo menos é um de cada. Ó. Magnamite. Ele que é o... A treta do... Da dupla. Vem o Abror. Que ataque resolve. Beleza, Tylon. Peguei o Elixir. Ah, tô quase conseguindo vazar daqui. Mete bronca. Esse esquido não é dessa geração também. Ele é tipo... É um servinho de planta. Vamos lá. Tentacool. Já se foi. Quillfish. Quillfish é aquele... É o baiacu, né? É o peixe aquele... Grande com espinhozinho. Ah, tem horas com o teclado... Meu... Quebra no carro, rapaz. Ah, fala sério. Eu acho que eu vou perder esse aqui. Ah, acabou o meu ataque. Aí. Mas não fiquei envenenado também. Mood Bomb. Ó, Mood Bomb e Mood Shot. Deixa eu ver. É mais difícil de acertar. Eu vou trocar o Grow. Que eu não lembro como é que é esse Mood Bomb. Why, amor? Eu precisava agora. Era do Revive, cara. Porque eu fiquei sem Pokémon de novo. Na verdade, eu fiquei com preguiça de voltar, né? E me dei mal. Perdendo dinheiro, revirei por causa disso. Agora vamos chegar... Vamos conseguir chegar na cidade... Que me interessa. Ó, ataque elétrico... Não adianta aqui. Blitz também não. Também não. Então... Cara, eu vou ter que trocar esse Pokémon da frente. Poxa vida. Ele era... Bom. A estratégia dele... Era só ganhar no meu rival. Agora sim. Agora vou ter que ganhar esse louco. Toma banho. Tentacool. Beleza. Quillfish. Já era. Super efetivo. O Weimer. Cara, o Weimer vai segurar aí um pouco. O Mood Bomb não é ruim, cara. O problema é que eu tô tomando muito dano dos outros. Olho Wag. Aí, macho topo. Levou todo mundo. Muito bem. É assim que eu gosto. Vamos chegando aqui. Ó. É nessa casinha aqui. Deixa eu ver se é nessa ou é nessa. Eu ganho o... Rock Smash ou o Strange. Agora não lembro. É o Rock Smash. Beleza. Vamos lá mais pra frente pra ganhar o Strange. Chegamos finalmente na cidade do... Pokémon Elétricos. Eu só não consigo entrar na lojinha. Aí. Eu vou conversar com o carinha. Ele vai me dar uma bicicleta. Olha que coisa mais linda, né? Ganhei uma bicicletinha. Vou pegar a Match Bike. Que é que acelera melhor e tudo mais. Vamos recuperar nossos bichinhos. Nos preparar pro próximo ginásio. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Passei o trabalho do cão. Mostrei a minha ruindade. Mas chegamos no terceiro ginásio. Vou enfrentar aqui o meu outro rival. E ganhar em signa se tudo é certo. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau. Tchau.